Olá, estamos aqui mais uma vez, um novo vídeo, dessa vez o tema do vídeo é acidente de moto. Estou aqui com o Dr. Márcio, tudo bom, doutor? É, que é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é todo meu. Doutor, agora é uma pergunta aqui de um problema recorrente, que são acidentes de moto, né? A pergunta é a seguinte, sofri um acidente de trânsito com a minha moto e fiquei com um problema na perna. Tem direito a algum benefício por parte do INSS, além do auxílio doença? Existem diariamente centenas de acidentes de trânsito com o motoboy. Muitos desses acidentes deixam a pessoa com sequelas, seja um tornozelo com limitação, um joelho, um punho que também ficou com rigidez. Todos esses acidentes dão direito ao auxílio-acidente. Isso é importante pra você, motoboy, que sofreu um acidente, que nos assiste nesse momento. Entretanto, há a necessidade daquele motoboy que sofreu esse acidente ter a carteira registrada no momento do acidente. Aqueles motoboy que trabalham sem registro em carteira, infelizmente a lei não protege. Porém, se você tem o registro em carteira, sofreu um acidente com a sua motocicleta, ficou com uma limitação no punho, no dedo, no tornozelo, no joelho que dói, que você não consegue andar direito, tem direito sim ao auxílio-acidente. Entre em contato com o advogado de sua confiança. Então, pra você que é motoboy ou conhece algum motoboy, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Entre lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, nossas redes sociais, Facebook também, ou liga aqui pro escritório, tire suas dúvidas, que é muito importante. Tá ok? Doutor, muito obrigado e muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho